Se existe algo melhor do que comer, eu desconheço. E se você discorda disso, gente boa, você não pode ser. Novamente na Fiorelli, dessa vez eu levei até a Dani pra experimentar o Festival de Frutos do Mar. Essa padaria é considerada uma das melhores de São Paulo e eu juro, cada vez me surpreendo mais com qualidade. Então não me julgue pelas próximas sanas e bora aos trabalhos. O nosso primeiro round foi uma salada leve pra dar espaço pro pratão que ia vir depois. E aqui eu já dei uma beliscada em lagostim e em polvo. A Dani pegou leve também na saladinha e aí veio o segundo round. O meu prato foi uma verdadeira mistura de quente e gelado, mas tudo bem. Rolou ceviche no maracujá, boboa de camarão na moranga, bolinho de bacalhau, bolinho de queijo e tanta coisa que nem vai caber nesse vídeo. Eu extrapulei, mas a Dani pegou mais leve e mesmo assim ficou muito satisfeita. Bora pro terceiro round, que é sushi. Uma das minhas comidas favoritas e podem confiar, porque ali é tudo extremamente fresco. Quarto round e é hora da sobremesa. A Dani escolheu petit gâteau e como vocês podem ver pela reação dela, ela adorou. Já eu escolhi esse banoffee, que inclusive é novidade na casa. E eu só tenho que falar que eu me apaixonei por ele. E por último, rolou esse cappuccino italiano da Roça. O festival de frutos do mar acontece toda sexta-feira e o valor do buffet é R$99 o kill.